A nossa herança cultural tem hoje novos contornos e novos meios de expressão, o mundo digital que se encontra à disposição de todos. Os conteúdos culturais produzidos para estes meios digitais têm também direitos de produção, de proteção, que importa assegurarmos. Mais importante do que a produção de legislação sobre direitos de autor e direitos conexos é a consciencialização de todos, em particular dos jovens cidadãos, para a importância da valorização dos conteúdos, da valorização dos autores, da valorização do produtor cultural. E essa consciência pode ser conseguida através de iniciativas como estas, que envolvem diretamente os jovens na produção e na criação e desta forma entendem-a melhor e abraçam esta causa que é de todos.